Fala galera, beleza? Traz muito pra vocês aí, show de bola né galera? Campeonato Brasileiro, a chapa tá quente aí cara A gente já tá chegando na final aí, rodada 30 aí cara Faltou só 8 jogos só cara Então a gente vai ver quem ganhou, quem perdeu aí Só pra gente poder ter uma ideia aí né cara E quem vai jogar ainda, ainda tem jogo de amanhã ainda No caso no domingo galera Então bora lá, deixa eu te inscrever, dá aqui like Ajuda o amigo e compartilha pessoal Então vamos lá cara, vamos começar aqui de São Paulo E Vasco da Gama cara, São Paulo Ganhou de 3 a 0 aí, esse jogo aí Foi numa quarta-feira, pra vocês terem ideia Agora o Fortaleza Empatou com o Atlético Mineiro Pô, o Atlético Mineiro com Reserva né, porque ele vai jogar a Copa do Brasil No caso hoje né, no caso 6 e meia Pra vocês terem ideia E empatou esse jogo 1 a 1 com o Fortaleza Também foi na quarta Agora o Corinthians Chocolate em cima do Atlético Paranaense De 5 a 2 também, esse jogo aí O Corinthians aí cara, demonstrando a sua iluminação De leve aí né, ganhou de 5 a 2 aí cara Agora a Fla-Flu cara, o Flamengo entregou a paçoca automaticamente pro Fluminense O Fluminense conseguiu ganhar de 2 a 0 aí, o Flamengo em cima o tempo todo Mas quem foi no contra-ataque foi o Fluminense Conseguiu ganhar de 2 a 0 Pessoal, esse jogo aí foi numa quinta-feira aí Agora Atlético Goianiense E Cuiabá cara, 0 a 0 Esse jogo aí no caso foi ontem tá Então ficou no 0 a 0 Agora o Fluminense, o Botafogo cara, o Botafogo Conseguiu empatar com o Cristiúma De 1 a 1 cara Foi muito bom o jogo né, o Botafogo foi em cima Direto, cara, não deixou nem o Cristiúma respirar Jogava só no contra-ataque ali Mas no finalzinho cara, mesmo assim, 2 minutos assim O Botafogo fez, no segundo tempo né O Botafogo fez, passou 2 minutos Aquele Filipe de Izeu né Conseguiu também fazer mais um gol aí Empatou, esse jogo aí o Botafogo fez um pontinho só pessoal Então o jogão foi ontem, esse jogo aí Agora outro aqui ó Cruzeiro e Bahia cara Esse jogo também empatou também, esse jogão aí Foi bom o jogo, foi meio trucado ali e tudo mais ali Mas foi bom o jogo ali, ficou empatado 1 a 1 Pessoal, agora jogos de hoje tá No caso sábado Vai ter um jogo agora, 4 horas da tarde agora né Que é Internacional e Grêmio Vai ser o jogão E Vitória e Bragantino Cara, também 4 horas da tarde também Esse jogo aí hoje aí Agora o único jogo que vai ter no domingo Vai ser Juventude e Fluminense cara Vai ser 8 horas da noite aí No caso amanhã aí pra vocês terem ideia cara Pra poder fechar essa rodada a 30 aí Agora a gente vai pra classificação Em primeiro lugar Tem o Botafogo com 61 pontos aí né Poderia ter dado uma margem melhor aí né Só que o Palmeiras vai jogar ainda né Então pode ser que encoste ali no Botafogo ali Então o Palmeiras ele tá com 57 pontos Fortaleza 56 pontos Flamengo né com 51 pontos São Paulo 50 pontos Bahia né com 46 pontos Internacional 46 pontos Cruzeiro 44 pontos Atlético Mineiro 41 pontos Vasco da Gama 37 pontos Cristiúma 36 pontos O Grêmio 35 pontos Bragantino 34 pontos aí Bragantino Juventude 34 pontos também Fluminense 33 pontos Coríntias 32 É isso aí mesmo 32 aí Agora na zona de rebaixamento aí Atlético Paranaense com 31 pontos O Vitória que ainda não jogou Vai jogar ainda no caso né Tá com 29 pontos aí O Cuiabá cara Tá com 27 pontos E Atlético Goianiense cara Tá com 22 pontos aí galera Então Essa daí fechando a etapa No caso 30 né Vai fechar amanhã Aí zerou galera Então hoje também vai ter a Copa do Brasil Também cara Que é show de bola né Que Acredito que vai ser um jogaço aí cara Que é Atlético Mineiro E Vasco da Gama O Atlético ganhou de 2 a 1 Em cima do Vasco lá Só que agora o Vasco da Gama Vai jogar em casa A chapa vai esquentar Esse jogo aí também vai ser Às 6h30 da tarde aí Pessoal Então galera Não deixa de escrever Dá aquele like Ajuda o amigo Compartilha galera Tem muita coisa bacana Vai ter leilão de carros antigos aí Tem muito carro antigo Vai ser no final de novembro Tá Finalzinho ali do mês ali né De novembro ali Tem muito carro bacana ali pessoal Então Não deixa de escrever Dá aquele like Ajuda o amigo E compartilha pessoal Fui Tchau 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 Tchau